A lei antiga diz, não matarás, eu digo porém, tire o ódio infeliz do teu coração, não seja ele tua força motriz. Fique em paz com teu irmão antes de dar a oferta no culto, na oração. Abolir as leis jamais, que não sejam esquecidos, mas cumpridos seus propósitos. No entanto, não são elas que salvam por uma força própria, é muito mais como um navio no mar atraído pelo cais. Tua vida é dom de quem já te amou, tuas ações resposta à trindade que te criou. Mas te suplico, para que tua fé seja forte e nobre, nunca te esqueças dos pobres. Olá, amigo e amiga, está começando mais um Versos e Preces. Desde já quero desejar uma ótima semana para você. E vamos juntos aqui na TV Horizonte, nas Rádios América e Cultura e Educadora de Coronel Fabriciano, AM1010. Hoje, tenho a alegria de receber essa turma jovem, o Quinteto Vênue. E eu quero desejar a vocês que sejam bem-vindos e muito obrigado desde já por... É difícil reunir uma turma assim para a gente poder fazer um programa bacana. Bem-vindo. Podia dizer o nome e o instrumento que vocês tocam. Muito obrigado. Meu nome é Estevam, eu toco bateria. Bem-vindo, Estevam. É Natan Moraes, Contrabaixo. Natan já esteve aqui, Natan. Isso. Com o Enéas Xavier. Isso. Grande músico também. Sim. Bem-vindo. Meu nome é Daniel Souza e eu toco guitarra. Eu sou o Jackson Ganga e eu toco saxofone. Bem-vindos. Meu nome é Carlos Fernandes e eu toco vibrafone. Vibrafone. Isso. Nós não vamos poder falar muito dessa vez, porque é muita gente, mas eu quero ouvir a música de vocês. Que bom estarem aqui e que nosso programa Versos e Preces seja especial para todos nós. Eu acho que é muito bom a gente ver uma juventude pautando pela boa música e certamente todos estudam muito, se dedicam muito e tem muitas apresentações, claro. Porque é a coisa que quando é boa, muita gente procura, até para afinar o espírito e o coração. Antes de ouvirmos música, vamos ao nosso momento proclamar a palavra. Celebramos hoje o sexto domingo do tempo comum. Assim foi dito aos antigos, eu porém vos digo, Jesus mudando, invertendo a lógica das leis. Vamos ouvir o Evangelho de Mateus capítulo 5, versículos de 17 a 37. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvisteis o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolheriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser a seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para a tua ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para o longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para a tua ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também, quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Vós ouvisteis também o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tão pouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso, vem do maligno. Ouvimos hoje a continuação do Sermão da Montanha, do evangelista Mateus, Jesus se revelando como a plenitude das leis. A lei tem um valor pedagógico, nos ensina, nos educa, mas quando nos apegamos muito a essas leis, pode ser que percamos o espírito. Não veio para abolir, mas para dar significado a elas, livrando-as do formalismo. Sabe o que é um formalismo? É a pessoa que fica tão obcecada pela lei, que esquece da vida. E o nosso espírito nos anima, muitas vezes com criatividade, não para poder simplesmente fazer da nossa fé, um cumprimento de leis, mas para fazer da nossa vida uma doação criativa. Quem assume a fé como graça, dom da misericórdia divina, vai além das simples formalidades, doa-se por inteiro, não ama por obrigação, mas por gratuidade. Pensemos nessa palavra e celebremos esse mais um domingo como graça de Deus para nós, lembrando que a igreja sempre aconselha a gente a viver o domingo como um momento de encontro com a família, como um momento de lazer, e sobretudo de oração de espiritualidade. E hoje, por falar em espiritualidade, eu estou aqui com o Quinteto Vênue, que é um estilo de música que leva também um pouco a gente a mergulhar nesse interior nosso, até uma forma de oração mesmo, de espiritualidade. Como que é essa história do Quinteto? Tem muitos anos, começou agora, são todos jovens. Na verdade, a gente começou no ano passado, o Estevam, que ele teve a ideia, devido a um concurso que a gente ia participar, a gente já se conhece já, né? Amizade é a grande base. São todos músicos que circulam mais aqui em Belo Horizonte. Sim, fora também, mas atualmente mais aqui, mas a gente, o grupo é, a base do grupo é a amizade mesmo, né? A gente tem uma amizade muito grande e devido a esse concurso, a gente juntou e oficializou. Concurso foi onde? Foi em BH no passado, chamou Série BH Instrumental, categoria Novos Talentos. A gente fez o show na Praça Floriano Peixoto. E começou o Vênue. É, e começou o Vênue daí. Que Vênue significa ponto de encontro, né? Onde a gente faz reuniões, e é o que a gente faz, né? Reúne, pode fazer música. E tem tudo a ver pro nosso tempo de hoje, essa coisa do encontro, da partilha. Aliás, a cultura, a música, ela favorece os encontros. Claro. E a amizade também, né? E a amizade. A amizade é importante, né? A música, assim. Podemos, porque a gente, acho que tem uma música que tem um pouquinho, são uns quatro minutos, né? Que vocês vão tocar agora. Vamos, então, apresentá-la pra concluir esse nosso primeiro bloco do nosso... Poderia dizer o nome da música? Essa música, essa é a Mirante, de quatro minutos, né? Que a gente vai tocar um pouco. Vamos fazer o que vejo. Primeiro? Beleza. Essa é o que vejo, é uma composição do Estevam, não é, Estevam? E é uma música bem legal, fez homenagem a alguém. Alguém. Foi a avó dele. Foi a avó dele. Bem-vindos, então. Vamos fazer ela, então. E a música, te vejo. A música, te vejo. Tchau, tchau 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 Olá, meu nome é Adriane e eu moro em Contagem Eu vou ler um trecho do livro do Augusto Cury Intitulado O Código da Inteligência O Excelente Mestre não é o que mais sabe Mas o que mais tem consciência do quanto não sabe Não é o que é viciado em ensinar Mas o mais ávido a aprender Não é o que declara os seus acertos Mas o que reconhece as suas limitações É um livro muito bom E eu recomendo Um grande abraço ao Dom Vicente E aos amigos do Versos e Preces Muito obrigado A participação dos nossos amigos e amigas Nesse quadro Amigos do Versos e Preces Está aí uma literatura importante Que pode ajudar você na sua formação Augusto Cury E nós voltamos aqui com essa turma animada A gente já pode começar uma próxima música Que será o nome da música Mirante Amigos do Versos e Preces Amigos do Versos e Preces Amigos do Versos e Preces Amigos do Verso e Preces Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. mesmo aí, que é o repertório também, são as músicas do EP também, e é isso, a gente também vai tocar na UFOP, que é uma universidade lá de Ouro Preto, vai fazer uma apresentação lá Departamento de Música Isso, Departamento de Música da UFOP E assim, a gente é um grupo, apesar da amizade a gente tem pouco tempo, né, assim de... Você disse que é um ano, né? É, um ano, foi mas é assim mesmo, né, a gente reúne sempre como eu falei, a amizade a gente julga ser muito importante pra além da musicalidade do estudo, a amizade é importante, porque o que acontece aqui na hora do som é reflexo da amizade também, né não só da musicalidade É uma cumplicidade musical uma sintonia que tem como você disse, tem muitos encontros, afavorece o encontro, a arte, a música E o clima do grupo é o que eu julgo ser o mais importante assim, a gente vai pro ensaiar O clima é mais alegre, é mais tenso Mais alegre, graças a Deus fosse mais tenso Dá alguns conflitos É, mas a gente tem como eu disse, essa amizade também, gosto de pular conflitos mas na parte musical mesmo a gente tem muita maturidade pra lidar com isso, né pra que esse clima que é muito bom não acabe Como é que é a formação de vocês todos? Fizeram, estudaram música? Estudam? É, o Estevam estuda na universidade na UFMG Sim e o Daniel também o Jackson também e o Carlos está no mestrado na UFMG mas ele é formado na UFOP eu estudo na UENG e na Bituca o Daniel também estuda na Bituca e é isso a gente tem em comum o jovem instrumentista que a gente comentou no outro programa é que a gente muita gente se conhece lá e daí pra frente vai fazendo sons Já tem prêmios aí no percurso de vocês? Sim o Estevam ganhou o jovem instrumentista em 2016 Esse é fera Esse é fera O Jackson ganhou junto comigo em 2017 e o Daniel ganhou ano retrasado, né 2018 E o Carlos ganhou em 2018 também o jovem músico Fora os outros Então é por isso que vocês se juntaram todos são premiados É, é uma consequência a gente vai Mas agora tem que ganhar um prêmio vocês juntos Não, mas já ganhou ano passado foi esse a série BH Instrumental Verdade Que foi o início do grupo Mas tem muitos ainda aí por vir Qual é o futuro Qual é a esperança que a gente tem pro futuro da juventude em relação à música? É boa? Eu acho que quando a gente expressa a verdade de cada um acho que tem muita chance de as coisas acontecerem Aqui a gente está Tocando o que a gente ama fazendo o que a gente ama Tocando música a gente gosta que a gente sente realmente A música que vocês fazem é uma produção de vocês que vocês tocam mas é também algo que alimenta retroalimenta vocês Com certeza Por isso que estão aí motiva a gente saudáveis estudando e buscando o futuro Parabéns de verdade Nós vamos com um rápido intervalo Daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do nosso programa Versos e Preces 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vibrafone Sim, esse é o vibrafone Como é que é? Fala um pouquinho pra gente como que funciona O vibrafone é um instrumento da família da percussão É um pouco diferente Porque a gente está acostumado a entender Que a percussão é algo que tem Só ritmo O vibrafone é um instrumento melódico e harmônico Visto que pode se tocar Até quatro notas Paralelas, simultâneas E a afinação do instrumento é como a de um piano As teclas de cima Seriam as teclas pretas E aqui as teclas baixas As teclas brancas Então seria a mesma teoria Pra se tocar Não a técnica, mas a teoria Do estudo do instrumento Agora deve dar um trabalho É pra transportar Dá, dá um trabalho Vocês ajudam também? Hoje foi? Hoje foi difícil Mais difícil Tem um pedal, né? Tem um pedal também? Sim, tem um pedal Ele naturalmente é abafado, né? E aí quando se ativa o pedal Ele solta o abafador E a tecla tem um sustento Além da teoria musical Também tem que ter uma agilidade Com as mãos Sim, a técnica de percussão Pra segurar duas Exatamente Tem que estudar um pouquinho Imagina, um pouquinho É modéstia dele Tem que estudar muito Vibrafone É, o vibrafone E esse instrumento Ele desmonta ou não? Tem que transportar assim? Sim, ele é todo desmontável Tem como destacar as teclas, né? E toda a estrutura dele É desmontada Então o trabalho O trabalho não é só de transporte É também de montar E desmontar E tem que ter um certo cuidado, né? Não parece Mas é um instrumento frágil Qualquer descuido O prejuízo é um pouco grande Eles nunca agrediram Seu instrumento aí não, né? Como é? Nunca agrediram o instrumento Não, não Aqui o pessoal leva na amizade Às vezes ajudam a carregar, né? Muito lindo Ver o trabalho de vocês Obrigado Me impressiona Essa harmonia mesmo Aquilo que vocês se comunicam na música Isso é aquilo que você estava dizendo Exige também uma sintonia na vida Certamente, né? Na amizade de vocês Nos trabalhos Nos deslocamentos Ainda temos mais uma música Para encerrar Querem deixar algum contato Para você Querem dizer algum Procurar o trabalho de vocês Certamente nas redes sociais É A gente tem uma página No Instagram agora Que é Venno e Quintete Está assim Dessa Dessa forma E a gente tem também Instagram de cada um Aqui Mas aí é bom Cada um falar Para não dar O meu é Estevão Barbosa Estevão com N No final Para não haver complicações O meu é Natan Moraes mesmo Só colocar o Natan Moraes Só aparecer lá Natan Moraes O meu é Daniel Souza G Souza com Z O meu é Arroba Jackson Ganga Underline No final Complicou né Com esse underline O meu é Carlos Fernandes Produtor Desejo muita Sorte para vocês Um trabalho fecundo E muito obrigado Por terem vindo Ao Versos e Preces Eu termino aqui O programa E a gente vai então A última canção Que será Já escolheram aí né Meu amigo Minha amiga Aí de casa Muito obrigado Pela sua companhia Semana que vem Voltamos com Versos e Preces Nossa Senhora da Piedade Proteja você E toda a sua família Uma boa semana E até domingo que vem Se Deus quiser Amém E até domingo que vem Amém. 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 Amém.